Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de looks e inspirações, aquele vídeo que vocês amam conferir por aqui. É um dos vídeos mais visualizados. E hoje eu trouxe um vídeo bem completinho, com vários looks pra vocês se inspirarem. Looks que eu salvo, entendeu? Pra me inspirar. E aí eu compartilho com vocês, amigas. Então assim, ó, dicas maravilhosas. Bora dar a vinheta e conferir esse vídeo. Bom, meus amores, antes de começar esse vídeo, eu já peço pra vocês deixarem like. Deixa o like, por favor. Deixa o seu comentário também, se você tiver com preguiça de comentar. Deixa pelo menos uma figurinha, um coraçãozinho, pra ajudar no engajamento aqui, tá? E eu queria dizer pra vocês que essa abertura eu já fiz três vezes. A primeira vez ficou ruim, a segunda vez ficou ruim, a terceira vez eu gravei ficou perfeita. Mas já faz uma semana e eu perdi. Sim, porque eu sou dessa. E aí agora eu comecei a gravar de novo, ficou bom a primeira vez, já tô gravando de novo. E olha, vou ser sincero pra vocês, eu insisti muito nesse vídeo. Porque na hora que eu estava gravando os looks, vocês vão ver aí, nos primeiros looks eu tava com uma luz. Depois eu fiquei com outra luz, porque queimou a luz aqui, entendeu? E aí meu marido não tava em casa pra me ajudar, eu tive que esperar ele chegar. Quando ele chegou eu consertei a luz. Enfim, bastidores que eu não compartilho com vocês nesse tipo de vídeo. Mas que eu queria agregar agora, porque sério, esse vídeo deu trabalho. Então, conto com o like de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E vocês já sabem como que funciona, né? Eu compartilho com vocês alguns looks, inspirações da internet. Que eu normalmente encontro ou busco em redes sociais como o Instagram, o Facebook. Também no Google, em geral. Tem alguns aplicativos que trabalham com isso também, é muito legal. Mas a maioria dos looks que eu salvo é no Instagram, vou ser sincero pra vocês. E aí eu já salvo pra me inspirar no meu dia a dia. E também compartilhar com vocês. Nesse vídeo eu mostro pra vocês maneiras e dou dicas também de como usar aquelas peças que você já tem no seu guarda-roupa pra se inspirar em looks de outras pessoas. Então, eu uso tudo que eu já tenho. Não compro nada pra fazer esse tipo de vídeo. E é muito legal, porque aí vocês se inspiram nessa questão aí também de economizar e fazer valer aquelas peças que a gente já tem no guarda-roupa, não é mesmo? Então, eu espero que vocês gostem. Eu quis fazer de uma maneira mais sucinta. Eu vou dar explicações, mostrar o look e mostrar o meu, fazer comparações, ok? Então, bora comigo. Bem, vamos pra ver de vocês. Bom, meus amores, vamos começar com o primeiro lookinho que eu acho que eu arrasei, arrasei demais. Essa inspiração eu vou levar pra minha vida. Inclusive, daqui a pouco eu tenho que sair e provavelmente eu vou com ela pra poder aproveitar a inspiração no dia a dia. Deixa eu até falar pra vocês que sim, essas inspirações que eu salvo e compartilho com vocês aqui, eu uso no meu dia a dia, tá bom? Então, já salvei esse lookinho aqui que eu vou deixar aparecendo pra vocês, que é a minha inspiração da vez. Salva aí, dá um print na tela ou então vai lá no meu Instagram e me seguir por lá. Eu vou deixar aqui o meu arroba, vou deixar na descrição também, que eu sempre salvo esses lookinhos. Tanto a inspiração quanto o resultado do meu look. E aí, hoje, esse look traz várias dicas de tendência pra primavera-verão. Que são a alfaitaria na camisaria, né? A camisaria está super em alta, já falei isso pra vocês faz um tempo. As bermudinhas na alfaitaria também estão super em alta, como podemos ver. E aí, os acessórios que vêm cooperando com os looks de verão pra deixar mais estiloso, elegante, estruturado. Afinal, né, gente, o look de verão é complicado andar elegante. Então, as peças mais chamativas em relação aos acessórios estão super em alta. Então, já vemos aqui nosso look de inspiração. Agora, vamos pro resultado do meu lookinho, que eu amei. Vou mostrar um geral assim pra vocês. Pra começar, óclão. Óclão de mulherão pra chamar atenção mesmo pro rosto. Pra modelar e trazer esse ponto marcante, né, gente. Então, esse daqui, ele tem armação dourada, né, que chama atenção. Então, é sofisticado por conta dessa lente, que ela é um degradê de tom, não sei se vocês conseguem ver. E eu não sei se vocês viram direito na imagem, mas o dela é bem assim, bem próximo. Eu usei, obviamente, o que eu tenho no guarda-roupa. Isso é um ponto muito importante na hora de se inspirar. Você não precisa comprar nada. Use o que você tem no seu guarda-roupa. Mesmo que tenha alguma diferença. É lógico que nada que eu tô usando aqui é idêntico dela. Então, se tiver... É só manter a essência. Mantenha a essência. Ela tá de óculos? Eu tô de óculos. É um clon marcante? É um clon marcante. Ele tem armação de metal? Então, eu mantive o óculos nessa pegada. Ela tá com uma camisa azul, que é outra tendência que eu já venho falando pra vocês, como eu disse. Essa daqui é da C&A. Já faz tempo que eu garanti. Eu creio que não tem mais no site. Eu divulguei muito ela. Ela é num tomzinho de azul, que é a tendência do momento. Mas camisa, no geral, está na moda, tá, gente? Tanto aquelas listradas, quanto azul clarinho, quanto branca e outras cores no geral. Mas camisaria está tendência. Vale a pena investir em camisaria de tecido mais nobre ou de tecido mais natural, como o algodão, o linho, pra não passar calor nesse verão. Dobre a manguinha, deixa mais sofisticada, arrumadinha, ao mesmo tempo te dar um frescor. Coloquei os acessórios. Eu acho que ela tá usando um brincão, coloquei um também. Ela está usando uma bermudinha preta. Essa minha é da Zara, antiga. Sim, esse investimento aqui foi pra vida. Essas bermudinhas com cores mais clássicas, gente, é a aposta certeira pra vida. Então, essa daqui, como é da Zara, ela vem com cinto encapado. Eu tirei o cintinho, agreguei esse daqui, que é da Renner. Como ela tá com um cintinho fino também, percebemos na imagem, com uma favela dourada. Pra combinar, eu acho, casar com o restante dos acessórios, que é o metal dourado, os acessórios dourados. A bolsinha, ela tá com uma bolsinha, eu creio, diferente dessa daqui. Porém, a mesma pegada. É uma bolsa com uma estrutura mais casual. Porque ela fez esse mix de peças mais sofisticadas, com uma camisaria, bermudinha, afetaria, com peças mais casuais, com uma bolsa. Que é um modelo diferentão, despojado. E eu tenho essa daqui da Zara, que é aquela bolsa baldinho linda. E, pra cumprimentar o look e deixar ele ainda mais casual e fazer o nosso relô que a gente tanto ama, ela colocou uma papete, que é a aposta certeira pro verão, gente. Definitivamente, pode vestir na sua papete se você não investiu ainda. Essa minha aqui já é mais antiga da coleção passada, também da C&A. Eu acho que dela ainda tem a verde no site, porém, eu acho que essa preta não tem mais. É óbvio que a minha, né, é bem diferente da dela. A dela é uma papete diferente, porém, tem metais em dourados, ou detalhes em dourados, com preto. Então, eu usei o que eu tinha. E essa minha, eu acho que... Eu amo ela. Eu acho que ela é até mais diferentona, despojada, por conta das taxinhas douradas. Mas eu acho que casou com o look. Fez esse high look que eu tanto amo. O que vocês acharam? Comenta, tá? Vou deixar uma fotinha dos outros looks pra vocês compararem. Próximo look em inspiração pra compartilhar com vocês. Eu vou deixar a nossa inspiração aparecendo aqui do lado. E antes de começar esse look, eu quero pedir desculpa pela luz. Infelizmente, minha luz queimou aqui, gente. Bem na hora que eu estou gravando o vídeo, eu tenho que continuar, porque senão, esse vídeo não sai. Eu já tô adiando ele faz um bom tempo. Inclusive, esse lookinho de agora é exatamente assim do jeito que vocês estão vendo, mais invernal. Mesmo a gente estando passando por uma onda de calor aqui no nosso país, eu trouxe esse look em inspiração porque eu só vejo ele já faz um tempo, tá? Mas em minha defesa, tem muitas meninas que me seguem que não tá passando pelo mesmo calor que a gente, né? Tem gente de fora, tem gente de lugares mais frios do Brasil. Eu sei que a maior parte do Brasil está passando por uma onda de calor enorme e que não usaria esse look. Mas, por aqui a gente vai trabalhar as substituições na teoria, ok? Então, vamos pro meu lookinho. Ela tá usando um cardigan. Na verdade, eu tenho as mesmas peças, por isso eu quis manter esse look nesse vídeo. É um cardigan listradinho da C&A, gente. Eu não podia ter a oportunidade de mostrar mais uma maneira de usar ele. Ele é lindo e maravilhoso. Eu usaria ele aberto também, ainda não usei assim. Mas eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo de looks inspirações. Ele tem essas listras no tom de azul marinho com vermelho. E é uma tendência muito forte as listras nessa estação. Então, vale muito a pena estar investindo. E qual seria a substituição que eu faria nesse look? Eu substituiria exatamente essa peça. Colocaria uma camisetinha de listras, gente. Camisetinha de listras você encontra em qualquer lugar. Tá super em alta. Tem na C&A, na Renner, na Rachuelo, na Shein. Inclusive, eu tenho várias da Shein. Então, eu substituiria, obviamente, por uma camisetinha de listras mais confortável, mais fresquinha agora no verão. E, com certeza, eu iria manter a pegada, a essência do look. Então, quando você for fazer alteração nos seus looks inspirações e quiser usar o que você já tem no seu guarda-roupa, substitua por peças próximas. Então, o cardigan aqui não daria para o verão. Colocaria camisetinha, mas manteria as listras. Tá? E esse cardigan maravilhoso é da C&A. Para quem... Eu sei que nós não vamos usar agora. Mas para quem quer garantir já para o ano que vem ou para o... Sei lá, quando dá uma refrescada. Porque o tempo muda aqui. O meu estado muda muito rápido. Então, se caso acontecer e vocês quiserem garantir algo assim. Essa daqui é da C&A. Mas também tem várias na Shein que eu já vi, tá? A bolsinha também é da C&A, mais antiguinha. E eu creio que é a mesma que ela está usando. O mesmo modelinho. Que é o modelinho imitando uma marca muito famosa. Muito linda. E o destaque aqui é para a bolsa preta. Mais clássica, mais estruturada, mais clean. Vale muito o investimento porque ela funciona com tudo. A calça, no tom de azul marinho. Essa calça é super tendência. O azul marinho veio forte essa estação. Eu estou amando muito. Essa daqui é da Renner. Não tem mais no site, infelizmente. Vocês já sabem disso. Porém, eu vi um modelo muito próximo. Que é esse modelo cenoura. Só que a diferença é que ele tem um bolso na lateral. E é no site da Renner, tá? Ele não vem com cinto, né? É um modelo diferente. Mas o tecido é o mesmo. E como eu disse, tem um bolso cargo. E essa barra, sim. Mas a funilada é super estilosa. Usaria super porque o tecido é um crepe. Então, querendo não, fica mais estruturado. Dá para fazer essa substituição aí também, ok? Nos pés, ela está usando um tênizinho mais casual. Para fazer aquele high look que a gente tanto ama. Eu trouxe esse meu da C&A mais antigo. Que é o que eu tenho. Como eu disse, a gente tem que adaptar ao que tem. E eu amei esse, inclusive. O que eu mantive? A essência no sapato. Porque ela está usando um têniz casual. Eu mantive um têniz casual. Eu tenho um da Nike. Que ficaria mais esportivo no look. E não é a pegada que ela está passando no look. Então, por isso, eu coloquei este. É um óculos de sol, lógico. Que ela está usando também. E o look ficou assim. O que vocês acharam? Ficou próximo? Eu vou deixar aparecendo aí uma fotinha dos dois looks. Para vocês compararem. Mais uma vez, é um look que você pode estar adaptando. Para o lugar onde você mora. No calor, o aquazão que você vai, etc. Por exemplo, se você faz isso aí à noite. E quer estar mais estilosa, mais arrumada, elegante. Troca, substitui o têniz por um salto. Vai fazendo suas adaptações conforme as suas necessidades. Se tiver calor, se tiver frio, onde você for, quando você for. Entendeu? Faz a sua adaptação. Mantenha a essência do look. Vai dar tudo certo. Mais um look inspiração. Vou deixar a foto aparecendo aí. Esse look é para o verão. Como vocês podem ver, ela está com uma camisa. Como eu disse, camisa é uma tendência, uma aposta agora para essa nova estação. E dessa vez, gente, a camisa é de listras. A gente sabe que a camisa listrada está super em alta. Ela colocou o óculos no peito, assim, para trazer um tchan, para trazer uma informação a mais. Eu achei super legal. Porém, eu realmente prefiro o óculos nos olhos. Ou então, quando você não estiver usando, na cabeça. Mas vai de cada um, né? A ideia aí foi mostrar que ela realmente está com o óculos e vai levar para este look. Vamos ao meu look, o resultado aqui que eu vim compartilhar com vocês. A bermudinha branca reinando novamente. Acessórios no tom de marrom. Vamos aos detalhes. Então, o óculos está aqui presente no look. Eu coloquei este mesmo que eu mostrei para vocês no look anterior. A camisa listrada, que como eu disse, é a tendência. No caso aqui, é a mesma cor daquela outra camisa que eu mostrei para vocês. Só que as listras permanecem aqui. As minhas são bem minimalistas, bem pequenininhas. Essa camisa é uma camisa bem antiga. Então, a gente percebe que são peças clássicas que vêm e remetem a um guarda-roupa clássico, né? Então, assim, são peças antigas que você provavelmente vai ter no seu guarda-roupa e que você pode estar usando agora, porque é tendência. Então, essa daqui, ela é bem antiga. Eu nem lembro de que loja é. Eu sei que ela tem as listrinhas bem fininhas, mas tem as listras que eu tanto citei. Ela colocou um cintinho marrom. Eu coloquei este meu aqui, que tem uma fivelinha bem bonitinha, dourada. É o tom de marrom, mesmo tom de marrom, da bolsa, assim como ela fez. Eu coloquei essa bolsinha de mão aqui, que é uma baguete. Ela é da Renner e ela ainda tem no site. É uma das peças que você ainda pode encontrar aqui, desse vídeo. Ela é linda, gente. Ela é maravilhosa. Veste muito bem, assim, no corpo. Encaixa muito bem no look. E, como eu falei, é uma tendência essas peças no tom de marrom. E ela combinou super com o cintinho, que também é da Renner, se sinto. Ainda tem no site. E, por fim, a bermuda branca, que viemos e convenhamos, também é uma peça clássica. Essa daqui, gente, ela é da coleção passada, mas eu tenho outras bem mais antigas. E continuo usando. Então, vale a pena a aposta. Essa é da Zara. Lindíssima, maravilhosa. Eu escolhi ela, porque eu acho que ela, apesar de ser mais curta, ainda permanece sendo uma bermudinha, tá? A bermuda é tendência. E, como vocês viram, a dela também é um pouco mais curta. Então, eu também tenho algumas mais longas. Eu tenho uma mais longa da C&A, outra da Shein. E essa daqui, da Zara, que eu amo de paixão. É bem sofisticada. É um branco. Apesar de ser branca, olha, vocês veem a qualidade desse tecido. Não tem marcação. E eu amei demais esse look. Eu super sairia, sim, pra fazer de tudo. Qualquer coisa, em qualquer horário. No verão, vale muito a pena. E como ficou sofisticado, né, gente? A afetaria com a camisaria. Mantive a afetaria, mas ficou casual. O look casual e sofisticado ao mesmo tempo. Amei demais. Nos pés, ela tá com uma rasteirinha. Que tem esse detalhe da Hermes, né? Que é uma inspiração da Hermes. Essa daqui minha é da Renner. Maravilhosa. Também no tomzinho de marrom. Justamente pra combinar com o restante dos acessórios. O cinto e a bolsa. Inclusive, essas peças eu comprei, gente, pra usar junto mesmo. Então, quando eu vi essa inspiração, eu já savi pra mim, pra minha vida, tá? Então, espero ter passado aí essa inspiração pra vocês também. Pra vocês investirem nas peças certas. Pra as tendências da primavera ao verão. E também usar aquilo que você já tem no seu guarda-roupa. Como uma camisa, uma bermudinha branca. Então, o look ficou assim. Comenta se vocês gostaram. Eu vou deixar uma fotinha pra vocês compararem. E esse look, mais um look inspiração, gente. O que é esse look? Eu tô apaixonada por ele. Eu já salvei ele faz um tempo pra eu me inspirar no meu dia a dia. E mais um look com listras. Podemos ver a predominância de listras nesse vídeo. Porque eu amo, entendeu? Amo. Eu não queria compartilhar com vocês que é uma tendência forte que veio pra ficar. E dessa vez, as listras são mais largas. Tô amando essa camisa, inclusive. Ela é da Shein, a minha. Tá? Valeu muito a pena pra produzir vários looks. Como vocês podem ver, é um look mais verão, né? É confortável pra usar no verão. Porém, com uma camisa. E essa minha, como eu disse, ela é da Shein. Então, ela não é tão fresquinha. Ela é um pouco quente. Porque ela é poliéster. Mas tem uma disponível no site da Renner. Que é de viscose maravilhosa, linda. Que eu tô louca pra investir. Apesar de eu já ter essa daqui. Tá? A pegada é a mesma. Quase a mesma coisa. A diferença é que a da Renner é mais descolada. A recorte dela aqui é meio desestruturado. Mais caidinho. E tem as listras no azul marinho com off-white. Porém, as listras são um pouquinho mais largas. A da Renner, se eu não estiver enganada. E como eu disse, o tecido é diferente, né? Então, praticamente é a mesma coisa que essa daqui. Essa daqui eu paguei bem mais barato. Mas é poliéster e é quente. E quando eu quiser usar em momentos mais quente, sim. Eu acho que a da Renner vai ser melhor. Então, fica a minha dica aí pra investir, né? Se vocês se interessarem. Agora, vamos ao detalhe desse look. Como eu disse, listras off-white com azul marinho. Amo. Apaixonada. Não tem muito o que dizer. É uma camisa super sofisticada e estruturada. Então, traz aquela elegância pro look. Porém, ela jogou com a bermudinha, que é mais casual. Mas, ao mesmo tempo, é sofisticada. Por conta que é alfaiataria. Mantive a bermudinha branca do outro look. Mais uma vez, com camisaria listrada. E fica quase a mesma pegada. Vocês percebem? Como eu falei, é uma tendência muito forte. Mas é que ela trabalhou outros pontos. Como, por exemplo, o óculos de sol dessa vez está aqui na cabeça, né? Que é uma coisa que eu prefiro fazer. Como eu disse pra vocês, eu prefiro usar aqui do que colocar aqui. Ou então, no olho onde devidamente deveria ficar. Um ponto que ela trouxe nesse look que eu não gostei. Que eu prefiro do outro. O cinto preto. Por mais que temos aqui o azul marinho. Que ele é bem próximo do preto, etc. Eu acho que me fatiou. Preferiria, com certeza, o cinto marrom aqui. Principalmente porque ela trouxe o marrom na bolsa. Né? A bolsa dela é o marrom. Então, porque poderia ter, né? Na verdade, no lugar do preto marrom. Eu adaptaria. Tá? Só que aí, o que eu fiz? Como ela estava com óculos de sol. E eu percebi que o óculos de sol dela não tinha uma cor específica. Eu não consegui ver. Se eu não estiver enganada, ele tinha uma bordinha branca. E eu não tenho esses óculos de acrílico branco, sabe? Então, o que eu fiz? Adaptei para a minha realidade, para o meu guarda-roupa. Que é a dica que eu sempre compartilho com vocês. Adaptar para o seu guarda-roupa. Eu coloquei este preto que eu tenho. E aí, já fiz o link, gente. Com o cinto, tá? Então, funcionou aqui. Eu só trocaria também a bolsa por uma bolsa preta. De palha mais preta. Que aí, funcionaria ainda mais. No caso, como a bolsa dela é marrom com palha, eu mantive essa daqui que eu tenho. Da Riachuelo, maravilhosa. Ainda tem no site. Quando eu comprei, eu falei para vocês. Isso aqui, gente. Isso aqui é tendência. Pode investir que bolsa de palha agora, nessa estação, vai estar super em alta. Não só porque remete o verão, mas porque ela casa super com essa pegada Easy Chic, né? Tá super tendência. Eu amei, inclusive, esse lookinho por conta dessa bolsa. E aí, ela manteve ainda a elegância no sapato. Olha a diferença desse look para o outro, em relação ao sapato. No outro, era uma rasteirinha, né? Uma sandália aberta e tal. Nesse daqui, é o slip bag, que está super tendência também. Outro sapato que vale a pena investir para a primavera-verão, abertinho atrás. Mas, mantendo a elegância com esse bico fino, o salto-bloco, para ficar confortável. Eu amei esse meu. É bem antigo. Não sei nem dizer de onde é. Mas, eu acho que super combinou com o look e com a inspiração que a gente montou hoje. Amei. O que vocês acharam? Foi um dos meus favoritos. Vou deixar a fotinha para vocês compararem. Mais um look e inspiração que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês. Um lookinho que não condiz com a nossa temperatura aqui do Brasil no momento. Porém, para você que está em lugares mais frios, pode se inspirar. E para você que, assim como eu não estar suportando esse calor, no final eu mostro como eu adaptaria esse look para o dia de hoje. Que está queimando aqui na minha cidade, pelo menos. Mas, enfim. O lookinho, como vocês podem ver, é um lookinho mais elegante, né? Mantendo aí essa pegada que eu venho trazendo desde o início do vídeo, que eu gosto muito. E também é o último look, tá? No final eu deixo a fotinha para comparar para vocês verem. E vamos aos detalhes do meu look. Olha só, gente. Ficou muito parecido. Eu quero trazer ênfase para algumas peças que eu acho que é funcional no nosso closet. Como, por exemplo, o cropped preto. Estão falando por aí que o cropped vai sair de linha, né? Vai parar de ser usado. Mas, gente. Os croppeds que são mais curtinhos é ótimo para usar por debaixo de terceira peça. Fazer essa composição sem fazer excesso de tecido dentro da sua calça. Para você usar por dentro de calça, sabe? Branca, principalmente. Clarinha. E não fazer volume. E não ficar parecendo aquele bolo de peça aqui embaixo. Então, eu acho que sim. Vale a pena manter o cropped no seu closet. Desde que não seja usado da maneira que vocês viram aí na foto da coleguinha, né? Mostrando a barriga. Vocês viram que ela seguiu uma linha de raciocínio? Um look todo sofisticado. Todo elegante. E aí, quando chega ali na parte do cropped, ela deixa mostrando um pouco da barriga. Creio eu que para ela condiz. Porque o estilo dela é esse. Ela tem um estilo mais casual, descolado, moderno. E ela quis trazer esse pequeno detalhe para o look para manter o estilo dela. Mas, para você que gosta de um estilo mais elegante, mais elaborado, mais sofisticado. Mostrar a barriga não se encaixa, tá? No meu caso, eu não gosto. Então, o que eu fiz? Eu investi em croppeds mais longuinhos. Eu tenho um triozinho de croppeds desse daqui. Que é a canaladinha, aquele da Shein. Vocês sempre pedem link. Que eu ainda tenho disponível. Inclusive, se vocês quiserem, é só comentar, tá? Que eu deixo para vocês. E aí, como ele é mais compridinho, ele vem mais ou menos até aqui. Eu consigo encaixar ele dentro das calças alfaiataria que eu tenho. Sem fazer muito volume. E usar, assim, como peça por debaixo dessas terceiras peças. Eu amo, acho que funciona super. Então, ela fez uma base preta na parte de cima. E na parte de baixo, ela jogou a boa e velha calça pantalona. Gente, que agora está super tendência, mas venhamos e convenhamos. É uma peça que nunca saiu de moda. Vai prevalecer por muitos e muitos anos. Vale o investimento, além do que, traz uma sofisticação por si só ao look. Então, para você que está em um lugar mais quente, assim. E quer um look sofisticado, elegante. Mas, sem ter que usar a terceira peça, minha amiga. Só a calça pantalona já vai trazer essa elegância para o seu look. Então, do jeito que eu estou aqui, é só tirar o blazer e funciona super. Vamos falar do blazer, porque eu estou doida para tirar ele. Esse blazer é maravilhoso, né, gente? É um blazer super estruturado, modelado, sofisticado. E esse tipo de blazer combina muito com o pantalona, tá? Se fosse um blazer mais oversized, que é uma tendência que a gente ama também. E eu tenho vários por aqui. Não iria ficar legal, por exemplo, nesse look. Porque seria volume em cima de volume. Esse daqui, ele modela o corpo. Tá vendo que ele deixa você acenturada? Ele abre um pouco no quadril. Segue ali o volume da calça pantalona. Só na parte que tem mais volume aqui, ele fica mais sequinho. Então, fica legal esse tipo de blazer com esse tipo de calça, tá? Ela está usando um cintinho que tem um logo da marca. Obviamente, eu não tenho esse cinto. Então, eu coloquei esse daqui, que tem dois círculos. Segue mais ou menos a ideia, a essência do look dela. Ele tem uma textura de croco, assim como minha bolsa. Podemos perceber no look dela que ela combinou a bolsa com o cinto. E eu fiz a mesma coisa. Então, pra quem diz que isso é brega, nem sempre. Eu acho, pelo contrário, acho que é muito elegante. É a mesma textura de croco no cinto e na bolsa. Tanto um quanto o outro tem esse detalhe de círculo. Só que nenhum dos dois é remetente ou referente a uma marca ou uma grife específica. Então, eu acho que é muito mais válido você investir em inspirações assim, gente. Que só tem um detalhe que remete àquela grife. Do que usar o símbolo da grife, o logo da grife. Bom, a pantalona linda, maravilhosa, como eu disse, faz presença aqui. Essa minha é da C&R, é recente. Inclusive, eu estou estreando ela nesse look pra compartilhar com vocês. Maravilhosa. Veste muito bem. Eu acho que se encaixa pra vários tipos de corpo, tá? Nos pés, eu não vi o que ela está usando. Eu coloquei um tamanquinho que segue a linha ali da cor da peça que eu estou usando, né? Da alfaiataria, da calça. E suporta a barra da minha calça. Então, por esse motivo, eu coloquei o tamanquinho. E a bolsa, acho que é Marisa, tá? O Sinterhener bem antigo, a bolsa também. Só que a bolsa é da marca Chanson. Sem Chanson, uma coisa assim. Eu vou tirar o blazer pra vocês entenderem como que eu manteria esse look elegante, mas pro verão. Olha só, meu povo. O fato de eu ter tirado o blazer não deixou o meu look menos elegante. Por quê? Eu mantive aqui a calça pantalona, que é uma peça super sofisticada. Que fala por si, só que deixa o seu look totalmente elegante. Mas, o fato de eu não estar mostrando a barriguinha fez total diferença, tá? Se tivesse aparecendo aqui igual o dela, a barriguinha, e ela tivesse tirado o blazer, por exemplo, igual eu fiz aqui, já não ficaria sofisticado. Porque ficaria uma pegada muito descolada. Então, o fato da gente manter uma peça sofisticada e não manter nada muito ousado, né? Despojado, descolado com uma barriguinha de fora, fez com que o look mantesse elegante, mesmo sendo um look mais fresquinho. Olha que delícia. Ficou um look fresquinho, fácil de usar no dia a dia, confortável, sem o blazer, sem a terceira peça, e elegante. Vocês não acharam? Eu amei. Então, pega essa dica aí, tá bom? É isso. Último lookinho. Vou deixar uma fotinha pra vocês compararem, lembrando que essa calça maravilhosa que salvou o look é da C&A. Então é isso, gente. Já comenta o que vocês acharam. Eu quero saber, principalmente, qual foi o look que você mais gostou, tá? Já deixa nos comentários o que eu quero saber. Eu tenho o meu predilecto, mas nem vou falar que é pra não influenciar. Eu acho que vocês já devem ter percebido, né, na hora que a gente tava gravando qual foi que eu me empolguei mais. E eu não sei se eu falei no início do vídeo, mas já estou falando agora que sim. Eu fiz uma mescla, né, de vídeos, assim, mais contemporâneos, mais com peças clássicas. E, ao mesmo tempo, looks de verão, mas também looks mais quentinhos, que dá pra alterar e usar no verão. Então, essa dica, principalmente, é pra você que vê aquele lookinho estiloso do inverno e não sabe como adaptar pro verão. Então, eu acho que ficou bem legal esse vídeo completo, com bastante dicas. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!